O autoritarismo consiste na prática Do abuso de autoridade Por quem exerce alguma forma de poder O autoritarismo é uma das características da ditadura Autoritarismo na democracia é inadmissível O autoritarismo representa o abuso Por parte de determinadas autoridades do seu poder O Brasil, desde 1985, diz que está numa democracia No entanto, existem certas autoridades Que são autoritárias Passam por cima da lei Passam por cima da cidadania Passam por cima de direitos inalienáveis do cidadão Isto acontece no Ministério Público Na Procuradoria Geral da República Quem não se lembra daquela figura tosca Irrepudiável do procurador Luiz Francisco Que durante o governo tucano de FHC Diariamente ia para a imprensa Para acusar Para denegrir Para difamar Para caluniar Tantas e tantas autoridades Tantos e tantos representantes do povo Eu pergunto a você Você sabe que fim Deu Luiz Francisco? Hoje ele está Confortavelmente Instalado Em alguma embaixada brasileira Porque ele prestou Relevantes serviços para o PT Isto é Um abuso de autoridade E este mau exemplo Tem outros seguidores Nos Ministérios Públicos Estaduais No Judiciário Nas delegacias de polícia Na prática por parte de determinadas autoridades Um dos maiores autoritários Foi o ex-ministro José Dirceu Que usou e abusou da sua autoridade Para perseguir adversários políticos Para impor uma série de arbítrios E o final você conhece Deu no que deu Hoje ele é um preso no país Portanto Um dos principais princípios Que deve ser obedecido Na democracia É o fim do autoritarismo Seja ele praticado Por quem for Esse é o nosso ponto de vista O que 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 é o nosso ponto de vista Obrigado.